Pronta Aí eu vou botar dentro Uma Uma tapioca Uma marquinha de tapioca Agora é uma peneira, mas agora é pra Uma marquinha de tapioca Vai ficar bem gostoso E aqui eu bati no liquidificador Abóbora, que tá chovendo E chovou, pede um caldinho, né? Eu bati com cebola e alho É o que eu gosto E aqui eu vou estar acrescentando Umas folhinhas de salsa Aí, ó Só um pouquinho de salsa Já tá pronto Meu caldinho, olha Delícia Tá pronto Depois eu acrescento de pronto, né? Eu acrescento um pouquinho de azeite de alívia Só um pouquinho pra não gostar No prato eu coloco mais Não tá que já tá pronto Aqui eu acrescento mais E aqui é o cuscuzinho Um cuscuz Com o varinho de tapioca dentro Vai lá no cantinho de Fernanda Fernanda Pereira Ela também preparou alguma coisa Que ela fez um desafio, né? A gente ia em casa Porque isso aqui O que eu tô fazendo aqui É um desafio Depois de um dia de trabalho, né? A gente ia em casa Pra fazer comida Lavar prato Pra fazer tudo Depois de um dia de trabalho Aí desafia a gente mesmo E Fernanda Pereira Também Ela tá lá Fazendo alguma coisa Também Procura chega de trabalho Cansada Mas o que temos que fazer, né? Porque Não podemos parar Também a gente tá boa No negocinho do meio de solito Ah, não Não tá aqui, gente É um cansaço Cusaço Aí eu vou tá acrescentando Um pouquinho de cuscuz Aqui dentro Hoje eu vou colocar banana Eu piquei aqui duas bananas da terra Eu amo cuscuz com banana da terra Eu ia botar um ovo Um ovo agora Mas não o ano Eu tô afim de fazer ovo mais não Porque eu tenho muitas coisas pra fazer Eu tenho precisado tudo pra guardar Ainda dando glória a Deus Graças a Deus que eu tá viva, né? Não Vira de saúde Aí eu acrescento banana Massa Cuscuz Banana Gente, façam aí Que é delicioso Aí nós vamos tomar um cafezinho, né? Tomar um caldo De abóbora Com Um cuscuzinho com banana dentro Eu faço um pacote só Quando tá cozinhando Cada dia faça uma coisa diferente, né? Dia cozinha Ela passa junto com o cuscuz Dia cozinha Dia Bota na fria pra assar Aí Bastante banana Vou fazer rodelas De banana Mais banana Mais banana Mais banana Mais banana Gente, tem uma novidade pra você Uma surpresa É Eu comprei minha Rang light, gente Rang light Então, né? Sei lá como é que chama Mas é rango de alguma coisa Ai, ai E ai Eu tô muito feliz Por essa conquista Eu vou terminar aqui Eu vou pegar minha Eu vou pegar minha levar para o fogo e vou agora eu vou mostrar para você meu eu estou muito feliz mas talvez eu não mostre a você, eu queria mostrar hoje a Bíblia eu vou mostrar, mas eu queria mostrar onde eu gravava antes, porque eu sou dessas, eu gosto de mostrar a minha realidade eu não tenho muito jeito desse aqui, eu estou pegando é tão boa de conquista assim, uma coisa né, tantos anos querendo comprar esse negócio sem conseguir vendo que eu podia gravar o canal, eu ficava com dificuldade para gravar todo dia eu pedi a Deus, eu odeio, um dia eu vou comprar um negócio aqui de gravar aqui deve ser as perninhas né deve ser as perninhas, deve ser as perninhas, e aqui deve ser a partidinha da luta né olha, está vendo, mas eu queria mostrar a vocês como é que eu gravava antes e de marms, e aí isso aqui que vem, olha, ai que toque gente e eu pensei que fosse um maiazinho Vem isso aqui Olha que lindo Que lindo pessoal Depois de armado eu mostro a vocês Que ficou Minha coisa linda Que está armado Minha bênção Que Deus me deu Que Deus me deu Que Deus me deu Que Deus me deu